Alberto Luiz, pega a viola que eu vou mostrar pro pessoal como é que é a festa lá na fazenda. Meu avô com a minha avó Fizeram bodas de ouro Convidaram a vizinhança A festa foi um estouro Foram sortar rojão junto Mas o véio deu relaxo Da véia fez pum pra cima Do véio fez pum pra baixo Viva, vivo o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda tem que ter baile rojão Viva, vivo o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda tem que ter baile rojão O casamento caipira Divertia toda a gente A noivinha barriguda E o noivo fartando os dentes E as comadre E as comadre linguaruda Esparramaram Viva, vivo o fogueteiro Viva, vivo o fogueteiro Quentão e batata doce Misturaram Fez efeito Nunca vi as bananeiras Gemendo daquele jeito Seu vigário deu a bronca Na porta da igrejinha Pois naquela correria Não sobrou uma bandeirinha Viva, vivo o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda tem que ter baile rojão Viva, vivo o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda tem que ter baile rojão Moleque soltava traque A meninada estrelinha Rapaziada busca pé E as moças queimam rodinha Os homens e as mulher casada Três, quatro tiros em seguida O sorteiro só sortava Pistolinha colorida Viva, vivo o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda tem que ter baile rojão Viva, vivo o fogueteiro Viva São Pedro e São João A festa lá na fazenda tem que ter baile rojão Viva, vivo o fogueteiro Viva, vivo o fogueteiro Obrigado.